Boa noite a todos, a todos os internautas, a todos aqueles que estão aqui acostumados a estar conosco no canal do Nuzi pelo YouTube. Nós agradecemos a atenção de vocês e nós também agradecemos ao professor doutor Rodrigo Modena Bassi por estar conosco esta noite, dividindo conosco o seu conhecimento, a sua experiência dentro da área médica, fazendo a interface com a espiritualidade, né? Então, nós aqui do Núcleo Universitário de Saúde e Espiritualidade ligada ao Departamento de Neurologia e Neurocirurgia da Unifesp, agradecidos somos sempre. Pela atenção de todos, né? De todos vocês aí, os internautas e também dos palestrantes que vêm nos prestigiar, nos trazer mais conhecimento, mais atualizações dentro da ciência, dentro da medicina e da espiritualidade. Então, agora eu vou fazer um breve comentário, um breve resumo, né? Do currículo do doutor Rodrigo Bassi, mas acredito que nem precisava porque ele é bem conhecido dentro dessa área da geriatria e da homeopatia e dentro da comunidade médica aqui da Unifesp. Ele fez a graduação dele aqui pela Escola Paulista de Medicina, na Unifesp, aqui em São Paulo. Ele fez residência médica em clínica médica e geriatria e gerontologia também aqui na Escola Paulista de Medicina. Fez especialização em cuidados paliativos pelo Instituto Palio da Universidade de Oxford, nos Estados Unidos. E também fez especialização em homeopatia pela Associação Brasileira de Reciclagem e Assistência em Homeopatia, a Abra. E é membro fundador nosso aqui do Nuse, né? Em 2006. Ele, com mais outros companheiros, fundaram aqui o nosso núcleo e por isso que hoje estamos aqui. Devemos ao doutor Rodrigo Bassi e muitos outros também, junto com ele, né? Com muito carinho e atenção, puderam introduzir a espiritualidade dentro da universidade e dentro da medicina. E ele é coordenador do Departamento de Ensino da Associação Médica Espírita de Sorocaba. Então, com vocês, doutor Rodrigo Bassi, espero que todos possam estar conosco e estar se deliciando da sua experiência e do seu conhecimento dentro da medicina e da espiritualidade. Olá, boa noite. Sandra, boa noite a todos. Como sempre, uma alegria muito grande poder participar das atividades do Nuse e estar compartilhando aí com vocês aquilo que a gente busca conhecer a cada dia, estudando e vivenciando esse paradigma, né? E hoje a gente vai apresentar esse tema, deixa eu projetar os slides aqui. Se der algum erro aí, você me sinaliza. Então, hoje a gente vai abordar essa temática da homeopatia e o espiritismo, buscando um caminho de integração entre ciência e espiritualidade. A homeopatia, ela se relaciona com a dimensão espiritual de diferentes formas, como a gente vai ver ao longo da apresentação. Hoje, particularmente, a gente vai pensar alguns aspectos em que ela se interrelaciona com a doutrina espírita, embora, evidentemente, ela não seja ramo da doutrina espírita e nem sejam a mesma coisa, né? Mas elas têm intersecções que se integram e que a gente vai buscar apresentar, fazendo algumas curiosidades aí, que muitas vezes ficam desconhecidos do grande público, mas que são bastante interessantes da gente observar e se aprofundar. Então, inicialmente, essa foi uma mensagem recebida por um médium, pela doutora Marlene Nobre, no grupo espírita Caibachuto, eu ainda, em 2010, eu fazia parte, eu estava nessa reunião, e foi uma época em que eu estava fazendo a minha formação em homeopatia. E doutor Luiz Monteiro de Barros, que é um homeopata, né? Ele já falecido, mas ele foi um homeopata de muito renome na cidade de São Paulo e referência aí para o Brasil todo, e ele, desencarnado, traz essa mensagem de psicografia, de psicografia, desculpa, de psicofonia. E, entre várias coisas, ele relata que, no mundo espiritual, ele permanece particularmente ligado à homeopatia. Então, ele, como homeopata, estudioso e médico homeopata, que, no mundo espiritual, continua ligado à homeopatia. Ele traz essa frase, que eu adoro, dizendo que Hahnemann foi e continua sendo um dos gigantes da revelação espírita. Sem dúvida, ele, Hahnemann, foi um dos pioneiros no campo da medicina da alma, e, por sua proximidade com Allan Kardec, muito lhe ensinou sobre a arte de curar. Continuo ampliando os meus estudos dentro da homeopatia. No futuro, teremos grandes novidades, sobretudo na área de pesquisa. Procuramos unir os nossos estudos as investigações do fluido vital, que consideramos essencial para se conhecer os fenômenos da vida humana, sobretudo na área da saúde. E, dentro dessa, a partir dessa, dessa mensagem, atiçou aí a minha curiosidade, eu fui buscar fazer uma revisão aí de literatura espírita, particularmente da codificação. Então, o livro dos Espíritos, o Evangelho, o livro dos médiuns, a Gênesis, o céu e o inferno, as obras póstumas, e, particularmente, a revista espírita, procurando encontrar textos que remetiam à homeopatia. E a gente vai encontrar muita coisa, hoje não vai dar tempo de a gente apresentar tudo, mas a gente vai trazer algumas singularidades. Então, inicialmente, quando aqui o doutor Luiz Monteiro de Barros chama o Hahnemann como sendo um dos gigantes da revelação espírita, a gente precisa lembrar um pouquinho da biografia dele. Então, o Hahnemann nasce em 1755, na Alemanha, cursa aí toda a sua trajetória médica, inicialmente na Universidade de Leipzig, depois de Viena, e ele forma-se médico. Atua há alguns anos na medicina convencional da época e vai encontrando um grande processo de desilusão com as práticas médicas de então e quando um companheiro, um amigo, se entrega aos cuidados dele, acaba vindo a falecer. Isso mexe profundamente com ele a ponto dele decidir deixar a medicina de lado e passar a trabalhar como tradutor. E aí Hahnemann, numa das traduções em que ele faz, ali está a data, em 1790, ele encontra alguns relatos sobre a quina, quinoficinalis, e passa a estudá-la e começa a levantar e a trazer o entendimento sobre a lei dos semelhantes, o semelhante cura os semelhantes, da lei de similitude, e a partir daí ele passa a fazer investigações, publicações, e evidentemente, trazendo a sua missão como médico e a sua sintonia com as equipes espirituais, ele passa a desenvolver todo o trabalho da homeopatia, ao qual vem desembocar em 1810, na primeira edição do órgano, em 1835 ele muda-se para Paris, em 1843 ele desencarna aos 88 anos. Então aqui a gente vê que ele em nenhum momento participa dos momentos das revelações espíritas enquanto estava encarnado. Ele faz parte do ambiente cultural da época em que estudava-se as questões fluídicas, do vitalismo, mas ele não entra em contato nenhum com, direto, enquanto encarnado com a doutrina espírita, porque ela adivém mais tarde. E a medicina homeopática, ela vem como uma resposta à tradição mecanicista de olhar o corpo como máquina e os órgãos como peças que precisam ser tratadas, buscando suprimir os sintomas, repartindo o ser humano em partes, como até hoje, ainda em muitos, na grande maioria das situações, a medicina convencional nos enxerga dessa forma. E vem como uma resposta a essa tradição mecanicista e a gente tem aí dois pilares dessa medicina vitalista, que é Franz Mesmer, através do magnetismo animal, e Samuel Hahnemann, através da homeopatia. A homeopatia, ela é um sistema médico complexo, de caráter holístico, ou seja, que vai além do aspecto material e que enxerga o ser humano no seu aspecto tríplice, a gente vai falar depois, mas enfim, espírito, fluido vital, energia, corpos energéticos e o corpo físico, e ela é baseada no princípio vitalista, de que é o corpo vital quem dá força, sustentação, equilíbrio, vitalidade para o corpo físico. Ela é baseada em alguns princípios, como o semelhante cura. O semelhante, então, é a lei de similitude da homeopatia, a busca da... Então, o semelhante cura o semelhante é uma medicação que tem a capacidade de gerar um sintoma, se ela é administrado para um paciente, para uma pessoa que tem aquele mesmo sintoma, ela pode conduzir o organismo doente a um processo de cura, estimulando as suas próprias reações vitais, para que, conduzindo o seu equilíbrio no processo de cura. Então, uma substância que é o antimônio tartárico, que, se uma pessoa tomar o antimônio tartárico, ele desencadeia um processo de tosse naquela pessoa. E foi experimentado, utilizado, o antimônio tartárico, até hoje a gente utiliza ele, é uma medicação que, para um indivíduo que está num quadro de tosse, com determinadas características, particularidades da medicação, se administrado na forma correta, no momento correto, conduz o organismo e o indivíduo enfermo a um processo de recuperação da sua saúde, muitas vezes eliminando aquele processo de tosse sem precisar de outras intervenções. Um outro princípio é a experimentação no amensão. Então, a gente experimenta nos indivíduos saudáveis as medicações e, evidentemente, que foi se buscando cada vez mais doses mínimas, porque a dose ponderal fazia mal, como faz mal de muitas substâncias e Hahnemann foi diluindo essas medicações cada vez mais até chegar nas unidades centesimais, buscando manter o efeito medicamentoso daquela substância e reduzir ou retirar os efeitos deletérios da dose ponderal. E o medicamento único, dentro de cada particularidade, dentro de cada momento, a gente buscar encontrar um medicamento que possa atender a necessidade da pessoa na sua integralidade. Correlacionando um pouco, falando agora da doutrina espírita, então, Allan Kardec, nasce em 1804 e em 1854 é que se inicia as mesas girantes. Kardec participa em 1855 da primeira reunião das mesas girantes. É o primeiro contato dele com o mundo espiritual e aí marca cerca de 12 anos do falecimento de Hahnemann. E, de forma bastante interessante, nessa reunião em 7 de maio de 1856, isso está em obras póstumas, Kardec pergunta a Hahnemann, ou seja, ele já vinha recebendo comunicações de Hahnemann entre outros espíritos, Hahnemann como um membro da equipe do Espírito de Verdade, e Kardec, ao quem tinha bastante confiança nesse espírito, porque ele evoca, ele faz a evocação e a pergunta direta a ele, a Hahnemann, sobre a missão de Kardec. Kardec havia recebido um texto, uma orientação do Espírito de Verdade sobre a sua missão e ele faz sempre uma confirmação, uma confrontação daquele conhecimento perguntando para um outro médium que não teve contato com aquele texto e pergunta se Hahnemann confirma sobre a missão de Kardec e Hahnemann diz que sim, e se observares as tuas aspirações e tendências, objeto quase constante das tuas meditações, não te surpreenderás com o que te foi dito. Então, a gente vê aí Hahnemann já fazendo parte desde o início, desde o princípio, desde o início aí das manifestações espirituais, Hahnemann já fazendo parte dessa equipe e auxiliando na orientação de Kardec junto com outros espíritos. E é natural que ele assume a condução da ciência médica e traz muitos ensinamentos a Kardec sobre a arte de curar e a gente vai ver mais para frente alguns textos bastante interessantes. Essa é uma publicação de 1873 que está no livro Hahnemann, o apóstolo da medicina espiritual, ao qual a gente recomenda que quem se interessar leia, porque é um livro fantástico, do Emílio C. Miranda, pequenininho, mas ele traz muito conteúdo. E ele dizendo, assim como Luiz Monteiro de Barros lá na primeira mensagem que ele continuava estudando e conduzindo o avanço da homeopatia no mundo espiritual, dizendo que a homeopatia é o primeiro passo, o segundo mais amplo será a medicação por meio de fluidos e o terceiro passo será a medicação puramente espiritual. E ele ali diz que lá estaremos novamente para fazê-los avançar e experimentar a medicação fluídica, objeto de nossos estudos atuais. Isso já tem 1873, quase 150 anos. Outro pensamento que a gente tem aqui no Brasil, e isso faz parte da história da homeopatia no Brasil, esses dois médicos, Bento Moore e Vicente Martins, homeopatas na Europa e que vêm por volta de 1840 e que implantam a homeopatia aqui no Brasil e de forma interessante nesse livro do Humberto de Campos e depois confirmado em outras fontes, além da homeopatia, eles conheciam os transes mediúnicos e o elevado alcance da aplicação do magnetismo espiritual e foram eles os médicos homeopatas que iniciaram aqui os passes magnéticos, hoje estão utilizados nas casas espíritas como o imediato auxílio das curas e o próprio Hahnemann cita no finalzinho nos dois últimos parágrafos do Organon, o Organon é o livro principal que fala das leis da homeopatia, como se fosse para os espíritas, o livro dos espíritos e o Organon nos dois últimos parágrafos fala a respeito do magnetismo, do mesmerismo e da importância de se aplicar e de o homeopata e o médico em geral se utilizar desse recurso para o processo de cura que ele era complementar ao tratamento homeopático. A gente tem uma história riquíssima aí no Brasil, de grandes homeopatas e de outros médiums receitistas que trabalhavam através do receituário homeopático por via mediúnica e entrando agora especificamente no mecanismo do processo de saúde e doença e de que maneira a homeopatia se relaciona ou se correlaciona com a forma de um pensamento espiritual do processo de adoecimento. A gente vê ali no Organon no parágrafo 9 Hahnemann trazendo esse texto. No estado de saúde a força vital que anima dinamicamente o corpo material o organismo governa com poder ilimitado e conserva todas as partes do organismo em admirável e harmoniosa operação vital. Tanto com respeito às sensações como às funções de modo que o espírito dotado de razão que reside em nós pode empregar livremente este instrumento vivo e sadio para os mais altos fins de nossa existência. e ali está vendo esse triângulo ali à esquerda falando dessa tríade então corpo material força vital e o espírito e o Hahnemann dizendo que essa tríade é que compõe a constituição do ser humano. Força vital é aquela que mantém o funcionamento as funções as sensações do corpo material tanto no processo de saúde quanto no processo de doença e que a homeopatia então atua nessa força vital auxiliando ou conduzindo o processo de recuperação das próprias forças vitais e com isso conduzindo o indivíduo à cura. E tudo isso acontece para que o espírito possa entregar livremente o instrumento o corpo físico sadio para cumprir os seus mais altos fins seus objetivos seus propósitos maiores. Dentro do pensamento da medicina vibracional ao qual a doutrina espírita e paradigma médico espírita também olha entendendo que esse processo de adoecimento inicia lá na dimensão espiritual posteriormente no nível mental adoecendo os níveis energéticos posteriormente adoecendo o nível funcional ou inflamatório até chegar ao corpo físico. no esquema espírito perispírito e corpo físico que é a denominação que a doutrina espírita traz lembrando do duplo etérico ou do corpo vital que é essa interface entre perispírito e corpo físico ao qual Hahnemann não chamou de corpo vital mas ele chama de força vital mas que tem funções extremamente parecidas com o que Kardec e a equipe do Espírito de Verdade posteriormente vai descrever como sendo o corpo vital. Então o adoecimento inicia nesse nível espiritual quando nós nos desconectamos do nosso propósito da nossa missão existencial quando nós escolhemos caminhos equivocados do ponto de vista do bem e do belo daquilo que nos conecta com a essência do Criador e posteriormente vamos nos desequilibrando nos pensamentos nos sentimentos e nas ações e aí pelo mal pensar pelo mal sentir e pelo mal agir nós vamos desorganizando as nossas estruturas sutis ali no nível do perispírito nos copos energéticos o termo que cada um preferir utilizar com isso desequilibrando posteriormente a vitalidade do nosso organismo e aí a gente vai observar sintomas especialmente na área do sono da imunidade do humor da vitalidade do ânimo das funções digestivas das funções dos quadros inflamatórios antecipando o adoecimento dos órgãos propriamente dito assim é que muitas das vezes nós nos encontramos como pacientes com determinado sintoma ao qual a gente rastreia faz inúmeros exames vai em diversos especialistas e não encontra nenhuma alteração nos exames que hoje nós temos disponíveis mas aquela aquela sensação ou aquela disfunção é inexistente para muitos colegas ortodoxos dentro da medicina convencional sim aquele indivíduo não está doente porque os exames não apontam nenhuma enfermidade para esse olhar mais integrativo com a homeopatia é um dos ramos não único mas é um dos ramos a gente entende que aquele indivíduo já manifesta um processo de enfermidade ao qual se não for conduzido de forma a um tratamento seguro e de recuperação em algum tempo o corpo físico irá sim manifestar os seus sintomas e apresentar as doenças e é esse um momento extremamente interessante de nós tratarmos porque a enfermidade ainda não chegou no corpo físico mas ela ainda está nas dimensões vitais ou sutis ou energéticas e as possibilidades de tratamento com uma medicina vibracional a gente vai falar um pouco melhor disso depois as diferentes técnicas das medicinas integrativas ao qual a homeopatia é uma das das principais no meu entendimento auxiliar nesse processo de recuperação então assim como o processo de adoecimento acontece dessa forma como construir a nossa saúde integral não adianta a gente cuidar apenas de um aspecto já que o adoecimento é global a gente adoece na dimensão espiritual na dimensão energética vital e física então a gente precisa de tratamentos que olhem para a dimensão física para a dimensão vital para essa dimensão mais sutil e também para a dimensão espiritual e aí agora a gente vai ver alguns textos que de forma bastante para mim surpreendente naquele momento a gente foi encontrando tanto os espíritos quanto Kardec trazendo claramente esses entendimentos então esse é um texto da revista espírita de fevereiro de 1867 é que um médico já desencarnado doutor Morel conhecido na época traz esse texto chamado as três causas principais das doenças e ele vai dizer mais ou menos aquilo que a gente falou no slide anterior o texto diz o seguinte se a doença ou a desordem orgânica procede do corpo físico os medicamentos materiais sabiamente empregados bastarão para restabelecer a harmonia então se você tem por exemplo um desconforto gástrico identificado hoje em dia na época não mas hoje em dia por meio da endoscopia e você identifica ali uma úlcera gástrica uma úlcera do adenal o estômago extremamente inflamado o medicamento material ali empregado irá sim auxiliá-lo e auxiliará a restabelecer a harmonia porém se a doença procede apenas do corpo então por exemplo o indivíduo fez uso de um anti-inflamatório que é uma causa de uma gastrite importante pode causar úlcera então usou de forma intensa e por um período longo os anti-inflamatórios isso causou um desconforto gástrico ali muito importante utilizando um inibidor de bomba de próton ou outras medicações indicadas ali isso pode bastar para restabelecer a harmonia porém se a perturbação está no perispírito se ela é fluídica será preciso uma medicação de natureza fluídica para que as funções possam retomar o seu estado normal então se o indivíduo por exemplo apresenta um desconforto nessa região gástrica vai lá faz os exames não identifica nada mas ele tem um profundo processo de indigestão de desconforto ao se alimentar de peso aonde está essa enfermidade ela se encontra na dimensão sutil na dimensão fluídica e ali um omeprazol da vida os emidores de bomba de próton pode até ajudar mas na nossa prática a gente observa que ajuda muito pouco porque não está a causa ali no físico agora se a doença procede do espírito será necessária uma medicação espiritual então se a doença diz respeito aos ataques de cólera de raiva de não aceitação de determinada situação de quadros de ansiedade ao qual a gente muitas vezes dá o nome popularmente de uma gastrite nervosa ou seja a doença vem lá dos pensamentos das emoções desequilibradas com relação a sua conexão com a essência espiritual é necessário uma medicação espiritual ou seja é necessário ir além e cuidar desses aspectos da raiva da cólera ou do transtorno de ansiedade para que realmente possa se buscar a cura e na maioria das vezes se a doença procede do corpo do perispírito e do espírito será necessário várias medicações ao mesmo tempo é o que a gente diz nesse exemplo em que a gente trouxe como um desequilíbrio na dimensão espiritual desequilibrando a dimensão sutil até desequilibrar a dimensão física e a necessário é necessário as medicações nos três níveis de cuidados para que se possa combater as causas da desordem e buscar-se a cura depois num texto de 1868 esse texto é de Allan Kardec está na revista espírita ensaio teórico das curas instantâneas Kardec vai dizer dos três ramos da arte de curar matéria então aqui ele está dizendo do do corpo material físico e do duplo etérico do corpo vital a desordem orgânica será tratada pela introdução de materiais saudáveis para substituir os materiais deteriorados esses materiais saudáveis podem ser fornecidos pelos medicamentos naturais da época pelos medicamentos homeopáticos e pelo fluido magnético ou matéria espiritualizada onde um triunfa o outro pode fracassar então ele diz respeito aqui que os medicamentos naturais vão atuar mais no corpo físico os fluidos magnéticos vão atuar mais na dimensão sutil do perispírito e os homeopáticos Kardec diz é texto de Allan Kardec a terapêutica homeopática parece ser a intermediária o traço de união entre esses dois extremos físico corpo físico e perispírito e deve particularmente triunfar nas afecções que se poderiam considerar mistas que é a grande maioria do que a gente vê na prática a substância medicamentosa homeopática sendo levado pela divisão ao estado atômico adquire até um certo ponto as propriedades dos fluidos menos no entanto o princípio anímico que existe nos fluidos animalizados e lhes dá as qualidades especiais já avançando algumas décadas aí a gente tem pela psicografia de Chico Xavier através de Emmanuel quando ele vai falar sobre a ação do medicamento homeopático indo na mesma linha daquilo que Kardec já nos trouxe mas trazendo uma linguagem mais atualizada e aprofundando em alguns aspectos dizendo a homeopatia obedece a lei de sintonia que é aquela lei de similitude ou do semelhante cura ou semelhante que a gente falou lá no início obedecendo a lei de sintonia o medicamento homeopático penetra com facilidade a estrutura mais essencial do indivíduo vai além do corpo físico como infracorpúsculos ou linhas de força do mundo subatômico que dizem respeito a unidades psíquicas em experimentação e ela atua para a reposição de estruturas danificadas que seria a substituição de uma molécula doente de uma molécula mal sã por uma molécula saudável pela substituição de determinadas estruturas de organização ou de autorregulação que estejam desorganizadas por outras que estejam organizadas ou atuando através do estímulo a reações determinadas do próprio organismo para que ele possa se ir se reorganizando no seu funcionamento o medicamento homeopático atua energeticamente e não quimicamente ou seja sua atuação terapêutica vai se dar no plano dinâmico ou energético do corpo humano e se localiza no perispírito a medicação estimula energeticamente o perispírito que por ressonância vibratória equilibra as disfunções existentes isto é o remédio exerce duas funções enquanto atua e aí há um debate até mesmo entre os homeopatas que tem um entendimento sobre o espiritismo quando a gente coloca que a homeopatia atua no perispírito e aí busca-se essas referências aqui que a gente trouxe para corroborar essa tese de que a homeopatia atua no perispírito e eu estava estudando sobre esses aspectos quando a gente tem uma um atendimento espiritual ali no Caibachuta que é um grupo espírita em São Paulo ao qual a AME São Paulo estava muito próxima e realizava trabalhos em parceria e ali em setembro de 2011 aí através da psicofonia de um médium um médico desencarnado mentor ali daquele trabalho vai atender um paciente em uso de tratamento homeopático e ele traz essa frase como quem não quer nada a sutileza da questão homeopática esparge energeticamente fluidos que contagiam outras camadas matérias em outro estágio evidentemente não chegamos a atuar no perispírito então ele traz essa frase sabia do que eu estava estudando e ele traz essa frase bem forte evidentemente não chegamos a atuar no perispírito coisa que se a gente lê de forma rápida aqui o que Emmanuel fala o que Kardec fala parece que o entendimento se dá de que atua no perispírito e aí eu perguntei mas quer dizer que ele não atua no perispírito diretamente como energias magnéticas não por quê? porque temos uma barreira muito grande com relação ao acesso que é o duplo etérico ou o corpo vital estamos com a homeopatia diretamente atuando no corpo vital que segundo a definição de André Luiz não faz parte do perispírito ele é a composição mais sutil dos corpos energéticos mas ele se estrutura se forma com a encarnação quando o espírito com o seu perispírito vai reencarnar ali é formado o corpo vital e o corpo físico e é nesse corpo vital que a homeopatia atua na ligação que tem do corpo vital com o complexo orgânico com o corpo físico e ali a gente tem a possibilidade de trabalhar essa matéria mudando-a de forma que ela possa reequilibrar-se e aí ele vai trazer essa outra informação que a gente já viu lá atrás no que diz respeito aos fluidos magnéticos eles já atuam diretamente via entrada do corpo vital caminhando diretamente para os outros corpos então se a gente olhar naquele esqueminha ali a gente tem o espírito o perispírito e o corpo físico e aqui a gente tem a interface que conecta o perispírito com o corpo físico que é o corpo vital e a gente tem duas conexões do corpo físico conectando do corpo vital conectando com o corpo físico e do corpo vital conectando com o perispírito e a gente tem duas terapêuticas integrativas extremamente úteis e eficazes que vão se complementar que é a homeopatia atuando ali na dimensão da conexão do corpo vital com o corpo físico e o passe ou a fluidoterapia na conexão do corpo vital com o perispírito Hahnemann já falava disso de utilizar essas duas práticas para auxiliar no processo de cura Kardec vem trazer isso como essas a composição desses dois tratamentos traz tanto benefício para o reequilíbrio do ser bom e a gente caminha para a parte final da nossa apresentação entendendo que a matéria orgânica reage sobre o espírito o espírito reage sobre a matéria e sendo esse entendimento como sendo uma verdade cabe uma uma pergunta que muitas vezes nos fazemos e a gente recebe no consultório muitas pessoas com esse questionamento múltiplas terapêuticas por exemplo a homeopatia ou outras as quais você preferir substituir aí o termo podem alterar sentimentos? podem modificar a condição moral do espírito? então a gente recebe muita gente no consultório não quero fazer o tratamento da homeopatia porque eu quero ser mais calmo eu quero ser mais sereno deixar a ansiedade de lado deixar a cólera não ser mais colérico e será que isso é possível? apenas com a homeopatia? e aí de novo um texto de Kardec 1867 que diz da homeopatia nas doenças morais é o título do texto e ele lança essa pergunta que se hoje já está em voga com certeza na época também era trazida era se questionado se os medicamentos homeopáticos curam as enfermidades morais e texto de Kardec os medicamentos homeopáticos por sua natureza etérea tem uma ação de alguma sorte molecular sem contradita eles podem mais do que os outros agir sobre as partes elementares e fluídicas dos órgãos modificar-lhes a constituição íntima a gente já viu isso entretanto os órgãos reagem sobre o espírito não alterando suas faculdades mas perturbando-lhe a manifestação ou interferindo na expressão das emoções doentes nenhum medicamento pode solucionar enfermidades como os ciúmes o ódio o orgulho a cólera se isso fosse possível seria a negação de toda responsabilidade moral e o homem mais primitivo poderia tornar-se bom de súbito sem grandes esforços e a humanidade poderia ser regenerada com a ajuda de algumas pílulas então significa que esse trabalho íntimo é o medicamento espiritual aquele que vai auxiliar nas enfermidades morais como ciúmes o ódio a cólera entre tantos outros agora a homeopatia e outras práticas integrativas o passe a fluidoterapia podem auxiliar evidentemente que podem porque elas auxiliam a reorganizar o estado vibratório do ser então muitas vezes ele já está num estado tão condicionado daquela reação colérica diante de uma situação que lhe traga uma contradição uma frustração e ele já reage de bate e pronto de uma forma impensada com um automatismo psíquico um automatismo energético um automatismo físico através da cólera e a homeopatia ela atua quebrando esse reflexo condicionado então ela auxilia a quebrar esse automatismo ajuda o indivíduo a dar aquela respirada antes de desencadear o bateu levou antes de desencadear uma reação imediata de cólera frente a uma situação desafiadora e esse respiro se o indivíduo se o indivíduo num trabalho íntimo de reorganização pode ser o suficiente para que ele faça novas escolhas então eu costumo dizer usando a mão assim eu explico para os pacientes dessa forma que a gente está num condicionamento de uma resposta única então vem um estímulo de uma contradição e a gente já desencadeia um pensamento de isso não pode estar acontecendo comigo quem você pensa que é eu sou melhor do que você ou do que a situação isso vem um sentimento de cólera diante daquela frustração daquela contradição o indivíduo desencadeia uma reação emocional mental fluídica energética libera adrenalina libera cortisol dá uma reação de luto ou fuga e na hora que vê ele fala como muitos de nós utilizamos esse termo fala sem pensar falei sem pensar por uma reação condicionada que não significa que ele não tem responsabilidade sobre aquilo o que a homeopatia faz é quebrar esse condicionamento e abrir o leque de opções então quando ela quebra o condicionamento ela abre o leque de opções evidentemente que esses outros caminhos ainda não estão abertos naquele indivíduo eles são picadas eles são pequenos caminhos se o indivíduo vai escolher permanecer na mesma trajetória da cólera da reação intempestiva a homeopatia pouco vai ajudar e ele vai continuar reagindo da mesma forma e o remédio nesse sentido não vai auxiliá-lo de forma alguma mas naquele indivíduo que está num processo de autoconhecimento está num processo de busca de transformação busca recursos internos e recursos ao seu redor uma psicoterapia o autoconhecimento um processo de meditação uma fluidoterapia um tratamento energético do campo dos florais a homeopatia ele atua de forma a abrir esses caminhos e muitas vezes o ser tem mais condições de avançar onde antes era uma dificuldade muito intensa e não significa que é fácil mas que permite de certa forma que isso aconteça uma possibilidade maior e voltando ali para o texto mais conhecido de Haneman que está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo desculpa no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo bem-aventurados os mansos e pacíficos no texto a cólera é um texto de Haneman quando ele vai descrever e dizer todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito a não ser assim onde estariam o mérito e a responsabilidade o homem não se conserva vicioso se não porque quer permanecer vicioso de outro modo não existiria para o homem a lei do progresso assim eu entendo que a medicina do futuro ela vai traçar para cada paciente para cada um de nós um diagnóstico e uma terapêutica que vai abranger a dimensão do ser espiritual do espírito os corpos sutis fluídicos e o corpo físico associando medicamentos químicos fluídicos e espirituais num contexto totalmente harmonizado entre ciência e religião buscando realmente conduzir auxiliar ou trazer todos os recursos possíveis para que o indivíduo encontre o seu caminho de cura e essa aliança entre ciência e religião que abrirá as portas do mundo de regeneração do planeta Terra então no mundo de regeneração hoje a nossa medicina é uma medicina do mundo de provas e expiações embora a gente já tenha diversas minorias criativas buscando praticar uma medicina de um mundo de regeneração e eu acredito que a medicina que irá predominar no mundo de regeneração será essa que a gente pensou alguns aspectos e a gente trouxe um esquema pensando nessa medicina do futuro de forma integrativa transdisciplinar interprofissional que possa abordar o ser nos seus diferentes aspectos ao qual a medicina alopática tem sim o seu espaço tem a sua indicação precisa quando a afecção acomete o corpo físico a uma situação de urgência ou de emergência ao qual não tratada poderá levar a lesões sequelares ou até ao óbito a medicina alopática tem o seu papel aí nessa a gente vai abandonar eu não entendo que a homeopatia não utiliza de forma alguma a alopatia não em situações onde o comprometimento físico do corpo físico é importante ao espaço sim da medicação alopática deve ser indicada por exemplo numa crise hipertensiva ou um paciente numa crise asmática grave ou num processo infeccioso bacteriano ao qual não está respondendo de outras formas todos aí tem indicações de medicações alopáticas terapêuticas que vão atuar na dimensão mais sutil do perispírito e aí a gente pode olhar aqui pra cima e olhar entendendo as que atuam mais no corpo vital naquela dimensão mais sutil do perispírito ou que alguns nem consideram como sendo parte do perispírito quais mas fazendo essa interface entre o corpo físico e o perispírito quais seriam as terapias naturais fitoterapia florais água fluídica fluida a medicina complementar como a homeopatia a acupuntura e aí a gente já passa para as terapias corporais e motoras aquelas que trazem consciência corporal que auxiliam o ser a perceber-se no aqui no agora na sua existência e ali por último nas terapias bioenergéticas aquelas que atuam na dimensão mais sutil do perispírito ao qual não existe o veículo físico na homeopatia gotas ou glóbulos na acupuntura agulha e ali nas terapias bioenergéticas é uma medicação fluídica de forma direta como é o caso do passe fluídoterapia na casa espírita como é o caso do jorei como é o caso do reiki e outras tantas terapias bioenergéticas e aí eu estou colocando aqui quem está acompanhando aí a aula através da internet pode estar pensando em si nos seus processos de enfermidade ou dos seus entes queridos ou aqueles profissionais de saúde que atuam nessa área de que maneira eu posso prescrever eu não vou lançar a mão de todas essas ferramentas cada caso tem a sua particularidade mas eu posso ir compondo se o indivíduo precisa da medicação alopática eu utilizo mas eu posso usar também uma fitoterapia junto com uma homeopatia e a fluidoterapia é uma composição de ferramentas que vão atuar em diferentes níveis ou eu posso fazer uso de florais utilizando a acupuntura propondo o trabalho de consciência corporal como no tai chi na yoga na osteopatia ou na microfisioterapia enfim diferentes técnicas que possam auxiliar nesse processo do ser e aí a gente tem no corpo mental que seria essa dimensão mais se o corpo vital é a dimensão menos sutil do perispírito ela é mais próxima ao corpo físico o corpo mental que também não faz parte do perispírito mas ele quem dá origem ao perispírito cede da nossa mente dos pensamentos dos sentimentos das emoções e aí a gente tem as terapias mente-corpo por exemplo da meditação do relaxamento as psicoterapias diversas especialmente aquelas que buscam os processos de ressignificação além da psicoterapia a gente tem os atendimentos fraternos que não substituem a psicoterapia de maneira alguma é a mesma coisa mas que também auxiliam nesse corpo mental a gente tem as terapias artísticas e as práticas espirituais e religiosas como a prece como o trabalho no bem que vai auxiliando a mudar o padrão de pensamento até que a gente chega ali nos medicamentos espirituais quando a gente propõe Kardec equipe do Espírito de Verdade nos propõe o autoconhecimento e a transformação íntima acionando o processo de razão buscando o significado o propósito missão de vida através da fé da conexão com o Criador da esperança e buscando no Evangelho de Jesus esse roteiro que possa conduzir o nosso processo de saúde através do servir e do entregar ao próximo aquilo que carregamos de melhor na nossa intimidade e se a gente conseguir reunir esses diferentes aspectos do nosso tratamento com certeza estaremos caminhando na direção de um processo de regeneração e é isso muito obrigada doutor Rodrigo Basse pela excelente aula que nos foi dada na noite de hoje então está aberto aí as perguntas né quem estiver interessado pode escrever ver aí no chat que o Carlos coloca aí na telinha da nossa do canal do Youtube eu que agradeço a presença de todos e a gente poder acompanhar esses temas e expandir o nosso entendimento sobre aspectos tão interessantes aí da nossa saúde verdade o tempo é pouco e o assunto é muito né muito extenso né o assunto para ser falado em apenas 50 minutos sim bom pelo visto não não percebi nenhuma pergunta e pelo adiantado também da hora que estamos aí quase estourando nosso horário dentro do canal né tem uma pergunta aí da Érica se você tem resultados positivos da terapia que você apresentou aqui sim 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 é o que a gente faz o que eu pratico no meu consultório claro que não é em todos os pacientes que a gente consegue abordar todas essas dinâmicas e muitos pacientes nem desejam né essa esse entendimento mas a gente busca conduzir dentro de um processo gradativo de tratamento a gente vai equilibrando essas diferentes dimensões e é espetacular né quando o indivíduo alcança o que os espíritos chamam aí da medicação espiritual que seria ele conectar-se com o seu propósito de vida com a sua missão de vida isso desencadeia uma série de reações e aos outros sistemas que estão subordinados a ele e muitas vezes o indivíduo equilibra as suas emoções equilibra a sua dimensão vital melhora das suas sintomatologias das suas enfermidades equilibra o corpo físico e muitas vezes consegue retirar medicações tem uma pergunta interessante aí sobre a homeopatia no processo de terminalidade do paciente né das pessoas sim sim a homeopatia pode auxiliar demais no processo de terminalidade nos sintomas né que são sintomas mais aflitivos ali seja da dispneia ou seja daquela dor ao qual os medicamentos alopáticos não conseguem tratar que é uma dor da alma né uma dor mais profunda então ela pode auxiliar muito a gente vê que na terminalidade os laços fluídicos da conexão aí perispírito corpo físico corpos vibracionais e corpo físico já estão se desconectando né estão mais frágeis então ele tem o paciente no seu processo de terminalidade ele tem uma resposta aos tratamentos sutis de uma forma muito intensa assim como as crianças também têm os animais também têm porque parece que esses liames fluídicos que conectam com a materialidade estão mais a uma porosidade maior então a terminalidade é sim um campo de atuação muito significativo da homeopatia além das outras práticas que a gente comentou também tem outra pergunta interessante me desculpa a Lélia perguntou a respeito do autismo né como é que é o mecanismo de atuação do remédio homeopático no no paciente autista a homeopatia também pode ajudar muito evidentemente que ela não não resolve né as situações porque é um quadro extremamente complexo vai precisar das múltiplas terapias inclusive da terapia espiritual vai precisar do empenho aí da família e a gente sabe o quanto as famílias dedicam-se né a esses pacientes de uma forma espetacular né aqueles que realmente abraçam isso como um compromisso pessoal um compromisso familiar a homeopatia pode ajudar sim nos sintomas comportamentais nos sintomas das estereotipias no paciente mais agitado mais inquieto ou mesmo os déficits de atenção tudo isso a homeopatia pode ser um fator complementar ainda mais em crianças né que a gente evita o uso de medicamentos alopáticos o máximo possível em algumas situações a gente precisa usar e é necessário utilizar mas a homeopatia tem uma ação muito importante tem vários trabalhos inclusive às vezes a gente pensa que a homeopatia não tem trabalhos e tal hoje em dia tem muitos trabalhos falando inclusive na terminalidade no autismo nos quadros de ansiedade de depressão trabalhos científicos sim utilizando a prática e a metodologia da homeopatia mas depois quem se interessar a gente pode direcionar para alguns sites e alguns autores que tem esse viés científico aí que podem muito contribuir para isso tem mais uma pergunta da Isabel que o Carlos coloca aí de novo que é sobre a linha unicista e pluralista qual seria mais eficaz esse é um debate grande na homeopatia né ao qual para a gente explicar ou adentrar precisaria aí de bastante tempo eu costumo dizer que tem uma fala de Emmanuel quando perguntado qual é a melhor forma de dar o passe se é só em posição de mãos ou se é passe dispersivo se é o passe de reposição se é o passe enfim as mais diferentes técnicas e Emmanuel responde que é a técnica que o passista se sentir mais à vontade de aplicar e aquela que o paciente se sentir mais à vontade de receber então eu penso que na homeopatia funciona da mesma forma as diferentes técnicas vão se encaixar diferentes profissionais e diferentes pacientes que vão encontrar o seu o seu caminho eu particularmente não gosto muito da linha pluralista ela é mais organicista utilizando complexos medicamentosos eu vi alguém perguntando ali da Almeida Prado Almeida Prado é uma dessas possibilidades que ajudam sim nos sintomas que podem ser utilizados mas que eles não pegam a totalidade sintomática então eles acabam não vendo a individualidade do ser eu entendo que eles tratam mais na periferia do que na profundidade nas causas então eu acho que tem espaço para tudo tem espaço para a linha pluralista tem os espaços o espaço para a linha unicista embora eu entenda que eu li o medicamento único que Hahnemann traz único no sentido às vezes a gente pode usar mais de uma medicação ao mesmo tempo mas o remédio de fundo ou o remédio sistêmico aquele remédio que vai ser o grande organizador do campo vital do corpo vital esse deve ser um tipo dos policrestos que a gente chama que são os grandes medicamentos da homeopatia e aí a gente pode sim utilizar medicamentos menores para determinadas circunstâncias específicas para equalização de um órgão que esteja enfermo pelo menos eu trabalho assim Bom a nossa última pergunta aí é sobre os animais se devem continuar ou não o Carlos colocou coloca de novo Carlos a pergunta para o doutor Rodrigo Ah, os animais assim tem uma resposta extraordinária né tanto que há uma linha de pesquisa muito grande nos animais porque muitos cientistas alopáticos colocam que os trabalhos científicos o efeito da homeopatia é graças ao efeito placebo ao qual a gente sabe que não é e aí a gente vem os trabalhos em animais mostrando que diminui a taxa de infecções melhora a fertilidade melhora o processo de equilíbrio desses animais e não tem efeito placebo né os animais não sabem que estão tomando homeopatia pois é aí quebra as pernas dos alopatas né sim inclusive hoje em dia tem sido toda uma linha comercial aí da homeopatia em grandes plantações para vegetais mostrando que ela estimula o crescimento dos vegetais então há linhas de pesquisa e há empresas que utilizam da homeopatia para aumentar a produtividade das suas plantações né bom então pelo adiantado da hora nós estamos estourando eu quero agradecer mais uma vez pela sua palestra pela sua atenção e o carinho para conosco né e também agradecer a atenção de todos aqueles que estiveram aqui conosco meu muito obrigado eu agradeço em nome do NUS e em nome do departamento de neurologia e neurocirurgia em que o NUS está ligado né anexado e agradeço a todos e boa noite a todos boa noite Sandra boa noite a todos ó 1 1 1 1 e 1 l 2 1 1 E 2 2